Diga a voz, diga a voz Diga a voz, diga a voz Erê, erê, erê Não deixe o samba morrer Erê, erê É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Erê, erê, erê Não deixe o samba morrer Erê, erê, é meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Erê, erê, erê Não deixe o samba morrer Erê, erê, é meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval A voz, negra voz Tem o sangue verde e rosa É singular Não há ninguém tão poderosa Brado de Xangô Vento de Ançã Sopro divino do amanhã Foi quem te viu nascer Semente florescer O cajueiro pro mundo inteiro A te ensina De saia rodando a mangueira menina Rezado com o povo de crioula Puma meu boi ladainha Erê, maranhão O povo te fez rainha Rezado com o povo de crioula Puma meu boi ladainha Erê, maranhão O povo te fez rainha Marro Seguiu o som da madrugada Paixão Desde a primeira morada Rio, boêmio, radio Mil noites a fio Lá vai madrugada A louva que manda nos corações Senhora das canções Mãe da favela Alcione Tu és a luz do talismão Se quer saber quem eu sou Sou a estação primeira De mangueira do amanhã É o do nosso A estação primeira O família verde e rosa Vai na ginga mangueira A estação primeira É meu desejo Alegria A chaveira do amanhã A chaveira do amanhã A chaveira do amanhã A chaveira do amanhã Vamos lá A voz Que é tua voz Tem o sangue verde e rosa É singular Não há ninguém tão poderosa Prado de xambô Pento de ançã Sobro divino do amanhã Do amanhã Foi quem te viu vencer Semente florescer Do cajueiro Pro mundo inteiro A te ensinar De saia rodada Mangueira menina Rezado tambor de crioula Uma melboira tainha É maranhão Ovo de feijainha Rezado tambor de crioula Uma melboira tainha É maranhão Ovo de feijainha Marrom Marrom Seguiu o som da batucada Paixão De paixão Desde a primeira Morada Que o boêmio vadio Mil no desafio Lá vai madrugada A loba que mata nos corações A loba, loba, loba Senhor das canções Mãe da favela A Cione A Cione Tu és a luz do talismã Do talismã Se quer saber quem eu sou Sou a estação primeira De mangueira do amanhã É alegre Não deixe o samba morrer É meu pedido final Minha escola ganhando Mais um carnaval A mangueira ganhando Mais um carnaval É alegre Não deixe o samba morrer É meu pedido final Minha escola ganhando Mais um carnaval A mangueira ganhando Mais um carnaval A voz negra A voz tem o sangue verde É simbular Não há ninguém tão poderosa Trato de chambô Tempo de anzã Sombro divino do amanhã Foi quem te viu nascer Semente florescer Do cajueiro Pro mundo inteiro A arte ensina De sal e a rodada A mangueira menina Rezar do tambor de crioula Puma meu doido adainha Salve salve minha harmonia Maranhão O povo te fez jainha Rezar do tambor de crioula Puma meu doido adainha Maranhão O povo te fez jainha Maranhão Seguiu o som da batucada Paixão Desde a primeira alvorada Rio boêmio vadio Mil noites a fio Lá vai madrugada A louva que manda nos corações Senhora das canções Mãe da favela Ao senhor Alô bateria Tu és a luz do tênis Que swing, que swing, bateria Se quer saber quem eu sou Sou a estação primeira Tem e a gravida Maranhão Tem e a mangueira Não deixa o samba morrer Vou临 O own Pitrain É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Tem e a referida Não deixa o samba morrer É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval Que maravilha A mangueira ganhando mais um carnaval Canta, Mangueira! Energia, minha verde rosa, energia! Salva, estação primeira de Mangueira! É tudo nosso! É tudo nosso! Canta, Mangueira!